Olha o recado tá, você que tá indo aí pra folia com a intenção de passar a mão, de beijar sem permissão Se liga aí tá, que agora é lei, assédio, importunação, vai dar prisão Se liga aí malandro Não é não Não é não, não é não Não é não, entenda que não é não Não é não, não é não Não é não, entenda que não é não Não quero beijo na boca, não quero amarração Sou livre, leve e solta pra descer, desce ou não Não quero beijo na boca, não quero amarração Sou livre, leve e solta pra descer, desce ou não Não é não, não é não Não é não, entenda que não é não Não é não, não é não, não é não, entenda que não é não Tenha respeito seu mala, não venha passar a mão Tenha vergonha na cara, a série agora é prisão Tenha respeito seu mala, não venha passar a mão Tenha vergonha na cara, a série agora é prisão Não é não, não é não Não é não, não é não Não é não, entenda que não é não Não é não, não é não Não é não, entenda que não é não Não quero beijo na boca, não quero amarração Sou livre, leve e solta pra decidir se não é não Não quero beijo na boca, não quero amarração Sou livre, leve e solta pra decidir se não é não Não é não, não é não Não é não, entenda que não é não Não é não, não é não Não é não, entenda que não é não Tenha respeito seu mala, não venha passar a mão Tenha vergonha na cara, a série agora é prisão Não é não, não é não, não é não Não é não, entenda que não é não Não é não, não é não Não é não, entenda que não é não Não quero beijo na boca, não quero amarração Sou livre, leve e solta pra decidir se não é não Tenha respeito seu mala, não venha passar a mão Tenha vergonha na cara, a série agora é prisão Não é não, não é não, não é não Não é não, entenda que não é não Não é não, não é não Não é não, entenda que não é não Não é não, não é não Não é não, entenda que não é não Não é não, não é não Não é não, não é não Não é não, não é não, entenda que não é não